A reunião que começou pela manhã e durou duas horas, ocorreu na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas. Representantes do Sinetran e do Sindicato dos Rodoviários tentavam chegar a um acordo para impedir uma possível paralisação dos coletivos aqui na capital. Na ocasião, o Ministério Público do Trabalho mediou as tratativas, mas nada foi resolvido. Já pela tarde, uma outra reunião se deu início na sede do Sinetran. Rodoviários e o presidente do Sinetran sentaram mais uma vez para tentar chegar a um acordo, só que agora sem mediadores. Pouco mais de duas horas de reunião, o presidente do Sindicato dos Rodoviários afirmou que não vai haver a paralisação. O vale que era para ser pago no dia 20 vai ser pago no dia 24, pagamento de férias em dias daqui por diante, pagamento do quinto dia último, garantia que os trabalhadores não vão ter o plano de saúde suspenso e a pressão continua, a volta vai continuar constante para que a categoria, e principalmente também com reajuste. E o presidente do Sinetran garantiu que até terça-feira o vale dos trabalhadores rodoviários que está em atraso será pago já com reajuste de 5,5%. A responsabilidade de falar que tem que se pagar na terça-feira vai ter que chegar na terça-feira e pagar o pagamento. O que nós não queremos é fazer um compromisso e não conseguir cumprir. Por isso que são feitos contas e contas e mais contas, porque nós estamos mexendo aí com 8 mil colaboradores, nós estamos mexendo aí com quase 900 mil passageiros. Então a responsabilidade é muito grande. Então a responsabilidade é muito grande.